Deus abençoe sempre, ok? Então que é o camom, good night, camom, camom, ok? Vou fazer um especial para vocês aqui hoje, agora, nesse momento, não é? É assim, de repente eu apareço, ok? É, ou não é? É ou não é? O que vocês acham aí? Obrigado aos meninos, as meninas, os rapazes, as moças, aos senhores, as senhoras E aos idosos, idosas, que vai estar comigo aqui nesse momento, ok? Estou aqui na minha lojinha, né? É, de repente, resolvi estar ao vivo para vocês aí Vamos ver se eu consigo, né? Se eu consigo Nada eu prometo Pessoal, valeu! Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui se meu ferro está esquentando É o meu ferro de soldar, certo, gente? Vamos ver se está esquentando, está esquentando Ok? Bom, quem me acompanha sabe, né? Aqui em breve vai ser uma escola, se Deus assim permitir E quiser me orientar aí, conforme está me orientando a minha vida toda Eu vou estar abrindo uma escola aqui Brevemente vocês vão ter muita surpresa E vai ficar para o mundo, se eu tiver tempo, né? De deixar aqui um bom legado para vocês, ok? Então, gente É, eu estou com a geladeira tudo parada Por falta de tempo mesmo É micro-ondas, atrás de micro-ondas, micro-ondas, atrás de micro-ondas Então eu estou ficando meio que pirado Entendeu? Então eu reformo, eu pinto, eu conserto, eu troco, eu vendo Eu empresto, eu dou, eu compro, eu faço um monte de coisa com micro-ondas Então, salve E daqui, obrigado Daniel Pô, filho Obrigado Eu estou com o micro-ondas aqui, gente Eu vou mostrar para vocês aqui Eu acho que ainda não mostrei isso aí para vocês ainda Eu já, na verdade, eu já mostrei em outro canal, né? Mas nesse canal é inédito, é um especial Eu vou tentar mostrar para vocês Se eu errar, se eu não conseguir também Tem nada a ver, né? Porque o homem é errôneo Tem que errar, porque senão não é homem É extraterrestre, ok? Tem um micro-ondas aqui É conserto A pessoa, nem conheço ela Deixou aqui com o meu filho aí na frente E esse micro-ondas, pelo que eu estou Eu, ó Primeiramente, hein? Vem aqui comigo Eu sou meu xarope na cabeça Meio Ainda bem, né? Tem outra metade que vale alguma coisa Então esse micro-ondas aqui Você liga, ele funciona direto O bicho é doido Ele quer queimar tudo Tá entendendo? Então eu vou trocar um relê de placa O que é o relê de placa? Ó, desculpa aí, hein, gente? Desculpa aí, porque Eu não preparo porra nenhuma Certo? Eu ia beber uma cerveja agora Já bebi uma, né? Eu ia beber mais uma Mas eu falei, não, eu vou fazer primeiro Depois de beber Não pode dirigir, né? Tá vendo aqui, ó? Todas as placas tem esse relêzinho aqui Tá vendo? Esse é o relê Que manda tensão pro complexo, né? Pro transformador Então ele Ele aciona e desaciona Aciona e desaciona Então ele manda eletricidade pro tranfo Transformador, né? E esse relê aqui Ele acostuma colar Ele vai trabalhando, trabalhando, trabalhando Picando, picando, picando Picando E ele acaba Ó, dá o like, hein? Se inscreva aí, caralho Porra, ninguém vai se inscrever nessa porra Tá difícil demais Pra vocês dar a descrição aí O cara veio Mil inscrições nessa live Uma live especial, hein? Porra Eu vou deixar até de beber minha cervejinha Pra mostrar pra vocês aqui, né? Então, esse aqui, ó Tá vendo? É um relêzinho, ó Aonde Metade das placas Não vou dizer muito, não Mas metade das placas Ela dá pra ver esse relê aqui, ó Tá vendo? E é baba pra trocar Eu vou tentar trocar Como eu disse, hein? Eu vou tentar Beleza? Porque, às vezes, pode dar uma zebra, né, gente? Pode dar uma zebra Então, vamos ver o que vai acontecer Rui Neto Eu quero ver a descrição aí nessa porra aí, caralho Se não der a descrição aí Eu já vou fechar a live Já vou embora Embora tomar minha cerveja, que é melhor E tá dando praia Tá sol pra caramba, lá O sol tá Tá vendo? Tá até branco pra caramba Beleza? Então, eu vou ligar pra vocês verem Quando você liga O micro-onda É Ele acontece o que? Ele Ele liga direto O bicho já quer esquentar Sem 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 manusear As teclas Sem Meter o dedo na tecla Você já liga Ele já começa a funcionar O micro-onda Então, isso aí mostra Que o relé tá em curto Da placa E eu vou trocar ao vivo Pra vocês Tá certo? É Neto nesse canal Tá bom? Então, se inscreva no canal aí, caralho Porra Ajuda aí Tá bom? Eu vou fazer aqui Vou tentar fazer pra vocês aqui Uma demonstração É Como é fácil de trocar esse relézinho Qualquer um pode trocar Lógico Vai ter que ter um sugador de soda, né? Que vai ter que sugar a sodinha aqui atrás Pra arrancar o relézinho Colocar ele Vai ter que pingar um pouquinho de soda Entendeu? Cada terminal Pra poder fazer que funcione essa placa aqui E 50% das placas é o relézinho aqui Tá bom, gente? Não precisa ser técnico de eletrônica Não precisa ser porra nenhuma Só vocês acompanhar eu agora Que se não der certo Pelo menos vocês vão aprender como troca Então, vocês podem tentar ir trocar E pode dar certo Não vou garantir não Porque o bagulho é bem louco pra trocar Isso aqui é eletrônica Tá certo? Aí você aí que conserta micro-onda aí Às vezes tem medo pra caralho E tá começando a consertar micro-onda Dá pra consertar placa também Tá bom? Mas a placa você já vai ter que entrar na eletrônica Vai ter que estudar muito Pra poder entender o funcionamento Eu entendo um pouquinho Porque eu já estudei eletrônica Já consertei placa Tá entendendo? Então, a única coisa que eu troco Aqui na minha lojinha Na minha futura escola Vocês vão ter aí Uma grande Lição na sua vida aí Vocês que vão me ver agora Aqui dez anos Aqui cinco anos Aqui dois anos Vocês vão aprender Como que se monta uma escola Na prática A prática que eu digo É arrumar trabalho Pra as pessoas Tá certo? Porque como que vai ser? Não tá nem no métier Mas eu vou dizer pra vocês Eu vou montar uma escola aqui Já mostrei pra caralho Essa porra aqui Já mostrei Eu tô montando aqui Tá bom? Minha filha vai vir Graças ao bom Deus Ela vai vir pra gente Montar uma empresa aqui Montar uma firma Uma firminha Aquela firminha de pobre Que depois fica rico Aí a porra desse dinheiro Então ela vai vir aqui Pra mim montar a escola Então essa escola vai funcionar como? A pessoa já vai trazer o trabalho De lá de fora Se quiser trazer Já vai trazer aqui Ela mesmo vai consertar Né? Ela mesmo vai se empenhar A consertar E vai ser daqui O produto dela Que ela trouxe de cliente Pronto funcionando Então ela vai começar A ganhar dinheiro Então vai ser um emprego escola Emprego escola Então vamos lá para o vídeo Então eu vou abrir aqui Eu vou montar Esse meu celular E tá solto, né? Eu vou montar aqui Nesse tripé aqui É a minha escola A minha escola não A minha oficina É tudo zoada, né gente? Mas por enquanto, né? Por enquanto Porque eu sou sozinho, né? Eu não tenho ero e nem beira Então eu vou fazendo O que eu posso fazer Beleza? Marcão, explode uma escola É... Com uma bazuca Não, ok Vou explodir o cacete Eu vou montar um... Um... Eu vou montar aqui Um... Uma escola Para ficar para o planeta Terra Não é para o Brasil não O Brasil é porcaria É coisa pequena Eu vou montar para o mundo todo aí Como que se monta uma escola E na verdade Monta-se uma indústria De profissionalizantes Para que ele já no primeiro dia Começa a ganhar dinheiro Tá entendendo? A mensalidade vai ser... Merreca Tá entendendo? Eu vou fazer isso para vocês verem aí E eu acho que eu vou ter tempo, né? Deixa eu ver se eu vou morrer agora Não, né? Tomara que não Tomara que Deus me permita aí De eu deixar para o mundo É como ajudar o povo O povo geral do planeta Terra Beleza? Então Vamos lá para o vídeo Beleza? Então aqui está a placa Eu vou trocar esse relezinho aqui, ó Esse não, né? Eu nem abri essa porra Tá certo? Porque uma coisa que eu gosto É da verdade O homem que trabalha com a verdade Nunca é mentiroso E ninguém pode constetar E incriminar Processar um cara Que conta a verdade Porque a verdade é no micro Ela sempre aparece, né? Então não tem como O cara contar que é mentira Uma coisa que é verdade Então esse micro-onda Eu não abri ainda Beleza? Apenas liguei ele E notei que ele está Com problema no relé Sem abrir o micro-onda Pela luz divina Que Deus Que Deus me tenha E me desampare nessa vida E me tira a minha vida Nesse momento Se eu estiver contando Alguma mentira Tá bom, gente? Então é realista Eu tenho até dois micro-ondas Igual a esse para consertar E vou Mostrar para vocês Agora Ok? Então chega se inscrevendo Dedo na inscrição Porque eu deixei Tomar minha cerveja agora Para me almoçar, né? Daqui a pouco eu vou almoçar Almoçar lá Às três, quatro da tarde Mas eu vou ligar daqui a pouco E vou mostrar para vocês Vou ligar E vou mostrar para vocês Que eu não abri ainda Não sei a dificuldade Que eu vou encontrar Também não posso garantir Que eu vou consertar ele Que pode ser que Eu pense uma coisa e outra Então só não abrir Que eu vou poder realizar Esse Essa Esse conserto Tá bom? Mas vamos lá Vou mostrar para vocês aí Vamos aqui Pera aí Tomamos aí Eu já tomei Já foi três Eu acordo cedo Eu acordo duas horas da manhã Vocês sabem aí Que eu acordo cedo Então essa hora Já estou na terceira etapa Do meu trabalho Vamos lá Pera aí Olha lá Esse é o cara Tá certo? Olha lá Tá vendo? Esse é o cara Então deixa eu só Deixa eu só Colocar meu celular Sem 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 mistério aqui Deixa eu ver se eu consigo Meter na minha bagunça aqui Pera aí Eu vou ter que desbagunçar Eu vou ter que resolver Eu vou ter que tá Não é? É Tá arrumando um lugar Para pôr tripé Porque aqui ó Olha a bagunça que tá aqui Dá uma olhada E eu faço bagunçamento Porque eu trabalho né Olha Olha só Tá vendo? Tá entupido minha mesa Aí o cara Não, mas sua mesa Tá bagunçada Tá? Mas é porque eu trabalho Cara Sua mesa é bonitinha É limpinha É bonitinha Mas porque você não tem Porra nenhuma Para fazer Entendeu? Você é um cara Fodido Você não tem porra nenhuma Então a mesinha Fica toda limpinha Mas aqui eu limpo Daqui a pouco eu bagunço Tudo de novo Não tem jeito Pera aí Deixa eu botar meu celular aqui Pera aí Não quero É Aperta errado E desculpa aí Se eu não ver vocês agora É Se eu não ver vocês agora Pera aí Deixa eu me organizar Se não Fodeu né mano Pera aí Pera um pouquinho Só Eu tenho que ajeitar tudo agora Porque eu não ajeito Porra nenhuma E eu na verdade Não ia mostrar Nada agora Mas eu resolvi Ganhar uns inscritos aí Né É que é a verdade Se não for para ganhar uns inscritos Eu já Foto a live Deixa eu ver Se vocês estão vendo aqui Pera aí Vou ajeitar aqui para vocês Vai ser um especial mesmo Que eu sou assim Eu sou meio doido da cabeça Né Já nasci doido É A minha mulher Acho que eu sou doido Né Aí pronto Aqui acho que dá para você ver O menino aqui né Bom Aqui está esquentando Já cuido ferro para esquentar Tá Eu vou Eu vou tentar mostrar para vocês Pelo menos se não der certo aqui Pelo menos vocês vão aprender Como que eu faço Tá certo gente Ok Não posso garantir nada Quem garante tem que cumprir Né Tá aqui o bicho Eu vou ligar ele Pera aí Eu vou ligar ele Tá aqui o bicho Eu vou ligar ele Deixa eu ver se tem água dentro Tem água dentro Pode entrar aí chefe Ó Já ligou Tá soando barulhinho Ó Ligando a tomada Agora não ligou Ligou agora Fala irmão É 30 reais com prato Sem prato é 20 reais Não entendi Como assim Com prato é 30 reais Sem prato é 20 reais Funcionando não Não Se tiver funcionando Você vende para uma pessoa conhecida Aí você pega um bom dinheiro Não Aqui nós ainda Foi o velho ali Pô Passei com o dono lá De bancão Estava vivo Que nós abriu agora lá Aonde você abriu Lá na rua do Del Lá de Sopão Eu não sei onde é No final do Moarama Ah São Paulo Do Sopão Ah Sopão Eu não conheço Direito apareceu Lícrona lá É Então Eu pago 30 reais Com prato Sem prato é 20 reais Geladeira também Então geladeira eu pago 100 reais Funcionando ou não Para desmontar Não Mas só compra parada Funcionando a pessoa não desfaz Não Mas isso que eu estou Quero explicar para ele É Pegando ou não pegando Não Não É geladeira parada Porque esse dia Tinha uma geladeira boa Só que é antiga Aquela que dá sem energia Eu estou ao vivo aqui Tá irmão Só para você saber Tá Ele mandou picotar ela Porque Não apareceu ninguém Que ele queria 100 reais E funcionava e tudo Então Dependendo da geladeira Eu vou lá ver Se interessar Eu já arrasto ela Tá Então quando tiver Eu venho Aí eu levo a carretinha Lá e eu mesmo trago Beleza Tá bom meu irmão Máquina de lavar roupa Só geladeira Só geladeira e No momento não No momento não Tá bom Porque aqui eu vou fazer Uma escola brevemente Pode ser O carro por enquanto É só geladeira e microondas Isso E forninho E forninho Forninho elástico também Eu compro Ah tá Forninho Fogão não Não No momento não Mas mais para frente sim Tá bom meu irmão Então aqui ó Deixa eu ver Eu liguei Ele funcionou Ok Funcionou Tá direto Ó De abrir Parou Agora Ele Fechei a porta Ele já não funcionou Correto Aí eu vou Cancelar aqui Ó Funciona direto Tá vendo Tá funcionando direto Tem água lá dentro Tá bom gente Ó Eu vou Apertar aqui Ele vai aumentar E vou Pois não Ó lá É lá na frente Com meu filho lá A loja da frente É nossa também Lá é meus filhos Tá Lá tá um dos filhos Lá tá lá Deve ter o ventilador Deve ter ido lá Tá bom Obrigado Aqui é tudo Tudo da gente Aqui É primo É tudo família Funcionou né gente Então eu vou cancelar Ó Ele não para Tá vendo Não para Tá Eu vou abrir Vou fechar Agora ele parou Certo Então eu vou cancelar Ele funciona Ok Então mostra que ele está incorreto Ele está funcionando sozinho Correto Isso é um defeito É um dos defeitos Que dá no relé Da placa Ó Tá esquentando Pra vocês verem Tá bom Vocês estão vendo aí Ó Tá esquentando O bicho está esquentando Então mostra que ele está Ele está pegando sozinho E não para Isso é um problema Ok Problema de placa Um serviço desse É Eu cobro aqui Pra vocês saberem 120 reais Pra consertar qualquer micro onda Beleza Qualquer micro onda Que apareça Não sendo placa Tá Pra vocês Terem uma noção aí Não sendo a placa Tá Não sendo a placa Não sendo que tem que trocar Membrana nova Tá Então eu cobro 120 reais Aí eu dou garantia De um ano Conserto qualquer coisa Toca magnetron Microchave Ventilador O que tiver Porque isso aí tem de monte É tudo igual Ou quase tudo igual Beleza Agora a placa Cada micro onda É uma placa diferente Tá certo Então quando chega na placa Se eu tiver Eu cobro um pouquinho menos Se eu não tiver Tenho que comprar uma nova E colocar uma placa nova Aí fica caro Porque a placa é Acima de 150 reais Menos que isso Não ache 150 200 300 500 Dependendo da placa Ok Então no caso dessa aqui Eu teria que Trocar a placa E cobrar uma faixa De 200 Para uma placa Até que essa aqui É difícil de achar 110 volts Tá É difícil de achar Essa placa aqui Mas eu teria que Comprar uma placa nova E trocar Tá bom Mas como ela tá dando Esse problema aí Tá dando um sintoma Que o relé da placa Esse tem dois relés Tá vendo Esse aqui já tem Já tem Ele já tem Grill Ok Ok Chega dando like Eu quero ver todo mundo Dando like aí Nessa bagaça aí Beleza Para ajudar o canal Aí O que acontece Então geralmente Cola Tá Eu vou mostrar Para vocês aqui Ó Eu vou tirar primeiro Depois eu vou dar Mais informações Quem quiser saber É só aguentar a mão Aí que eu vou ensinar Beleza Vamos abrir ele Vou pôr esse copo De água Para cá E vamos abrir ele Vamos abrir Vamos tirar a capa dele Tá Desculpa da bagunça Que tá na minha loja Porque é assim mesmo Porque aqui Aqui é trabalho direto Né gente Então eu vou abrir aqui Ó Eu vou tirar a capa Tá bom Não precisa de ferramenta Especificar Para poder fazer o trabalho Tá gente Vocês podem usar Uma chave de fenda Que é a mesma coisa Tá Eu uso Eu uso Eu uso Parafusadeira E a gente Trabalha no mercado Livre Vende Parafusadeira Vende Toda ferramenta A gente trabalha Com ferramenta Então fica fácil Pra gente poder Ó Outra coisa Que eu vou falar Para vocês Eu dou garantia De um ano Certo gente Esse micro-home Eu Provavelmente É Eu já consertei ele Em 2023 Nós estamos em 2024 Né Pois bem Aqui eu cobrei Acho que 120 reais Então Provavelmente 120 reais Em 2023 Deve ter sido A placa Que eu consertei Ou então Toquei a membrana Deixa eu ver Se a membrana é nova Ah Essa membrana é novinha Tá bom Então eu devo ter Trocado a membrana E devo ter cobrado 120 reais Na época Em janeiro De 2023 E ele vem chegando Pra mim novamente Agora Depois que vencer A garantia Só pra vocês Poderem ter uma noção Ó 2 Do 1 2023 120 reais Tá bom Então esse aqui Deve ter trocado A membrana Porque Cada ano Eu aumento 20 reais Tá Esse ano Aqui É 120 O ano Passado Era 100 Real Tá Então provavelmente Eu dei uma colher de chá Cobrei 120 Porque é a membrana Então ó 2 de janeiro 2023 Então já venceu Um ano E garantia Tá certo Beleza Então vamos lá Eu vou abrir ele aqui Eu já pus o ferro O ferro de soldado Pra esquentar Ok Vai ser na manhã Não tem jeito Quem tiver pressa Vai lá no banheiro Vai dar um Uma Uma urinada Já deu like aí? Não? Então Deveu no like Nessa porra aí Caramba Se inscreva Quem não for inscrito E conheça Marcos Mestre Dessa Que é geladeira Na prática Aqui o conceito Geladeira Também Beleza Só que aqui Eu tô mostrando Um micro-ondas Pra vocês Que é um caminho Fácil e rápido De ganhar dinheiro Vamos abrir ele aqui Eu não abri ainda Gente Pela luz divina Que Deus me segue Dois olhos Se eu estiver Omitindo Ou falando Alguma mentira Pra vocês Beleza Não abri ainda não Vamos ver O que eu apontei Aqui na época Aqui tá marcado Eu marco aqui E marco aqui também Tá vendo Acho que tá dando Pra vocês verem Dois de janeiro Dois mil e vinte e três Cento e vinte reais Ok Eu marco aqui dentro Marco aqui Porque tem uns pilantrinha Que apaga aqui Caba garantia Apaga aqui Pra poder enganar a gente Aí a gente marca aqui Marca do lado Entendeu Marca aqui Marca aqui Aí o cara se ferra Já aconteceu o caso disso De chegar aqui O cara falar Que tinha Que tava Que acabado a garantia Tava na garantia Quando eu abri Tava aqui Marcado aqui dentro Bom Então o nosso problema aqui Ele tá esquentando Tudo funcionando perfeito A casa do cliente A gente já tem que analisar Certo Se há barata Ou se não há barata Porque quando há barata Na casa A baratinha vai lá E caga na placa Mija na placa Estraga a placa Tá certo Então tem barata na casa É um grande problema Então você já tem que verificar Até em comércio Também tem Então você já olha Por aqui assim Pra ver se você vê Bostinha de barata Essa casa não tem barata Tá tudo limpinho Tá bom Sei que vocês não estão vendo Perfeitamente Porque eu não vou Não vou tá aproximando Muita câmera Pra não Pra não ficar muito Tira-põe Tira-põe Não tem um filmador Então vamos tirar a placa aqui Vamos tirar a placa dentro E vamos dar uma testada nela E vou mostrar pra vocês Pra ver se Se realmente Se realmente Vai dar conserto ou não Vamos testar a placa Pra ver se é o relé E aí eu vou ensinar vocês A testar a placa Vamos desconectar Não tem segredo Não tem segredo Os terminais dele São São bem parecidos A única coisa Que vocês tem que tomar cuidado Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pra poder tirar os terminal Porque não tá dando pra mim Pra me mostrar aqui Tá vendo Quando você vai tirar o relé Deixa eu pegar uma Uma outra placa qualquer aqui Pera aí Pera aí Pera aí Porque o bagulho é louco Pera aí Deixa eu achar aqui Tô cheio de placa aqui Cheio de coisa Já mostrei já Muitas das seis Ó Esse aqui Na verdade Também tem dois Relézinhos Então ele tem grill Tá Quando tem dois Relézinhos Ele tem grill Então quando você vai Puxar o terminal aqui Você segura aqui Ó Ó Você segura firme aqui E puxa o terminal Puf Tá Porque se você não Segurar aqui Puxar o terminal Assim ó Pegar e puxar Ele pode soltar Ele pode soltar As sodas aqui E você De repente Vai fazer um outro trabalho Ver outra coisa Trocar uma membrana Estragar o relé Tá bom Então você segura firme aqui Pra poder puxar O terminal Tá certo Pra você não estragar É Ou a plaquinha Que aí Tá só daqui Aí você puxa Com muita força Você acaba estragando A placa Vê se vai trocar É A membrana Né Ou fazer uma outra coisa Aí você Lasca o relé Sem saber Então se você Põe o dedinho aqui Segura firme E puxa o terminal Ok Isso aí já vale a inscrição Né Isso aí já vale a inscrição Bom Então eu vou fazer assim Vou puxar ele aqui Eu vou segurar Tá Vou segurar o relé E vou puxar E às vezes É duro Pra poder tirar Se ela tiver muito dura Pra tirar Pera aí Deixa eu pegar uma Chave aqui Que eu não tô Aí você pode Pôr a chave de fenda Aqui ó No bichinho aqui E puxar pra cima Tá duro Aí que pronto Tá vendo Tá vendo O terminal aqui Com três Então Nesses terminais Eu falei que ela é especial Né Então Nesses três terminais Você tem que pôr em dois cantos Aqui ó Você põe Do meio pra fora O teste Ele tem que bater A tensão que entra no micro-ando Se é 110 ou 220 Aí você bota no meio Pra fora Ele tem que bater a tensão também Então a tensão na placa Ele entra A tensão na placa A placa tá com defeito Porque ele entra a tensão E a placa aqui não funciona Beleza Já merece Outro like Então Já merece a inscrição Ok Agora aqui ó Eu tô com a placa na mão Tá Então nós vamos testar aqui Pra ver se tem corrente Se ela tiver dando Bip aqui Nesses dois terminalzinhos Mostra que essa placa Tá com Colada Ela tem curta Ela tá colada Beleza Vamos lá Deixa eu pegar um dos testes Que eu tenho aqui Aí nós vamos pôr no bip aqui Vamos pôr no bip aqui Ó E vamos pôr aqui ó Ó Aqui tá no bip E aqui não está Se ele der bip aqui É porque a placa já era Tá Ó Vou mostrar pra vocês aqui É por isso que eu falei Vamos ver se É o relé Ou é um outro componente Tá Então aqui ó Esse também aqui não dá Não dá bip Já é um problema Que na hora que tá Funcionando E aquecendo Que você liga e ele aquece É que ele cola Tá Já não está colado Vamos pegar um outro aqui Vamos ver se aqui Está colado Também não está colado Peraí Vamos pegar outro aqui Eu já ponho ali Já os Os que eu vou trocando Também não está colado Eita porra Aí é fora Ele não está colado Vamos ver aqui Eu não estou gostando Da ideia Peraí Deixa eu pegar outro peça aqui Parece que parece que está Está dando o inverso aqui Peraí Vamos ver se esse aqui Vamos ver se esse aqui Ele vai Aqui Pronto Também ele não deu Também não deu Ó Esse deu Pronto Não vai ficar feio Para mim Né Ó Esse aqui Ó Ó Deu bip Certo Estou mostrando Que esse está colado Mesmo Tem uns que ele esquenta Não funciona Ele esquenta E cola Tem outros que já Fica colado Fudido mesmo Já está lascado Ó Ó Ó lá Ok Então esse aqui Mostra que já está ferrado Ó Então isso aí engana muito Tá Ó Tá Mostra que ele já está Ferrado mesmo Está colado aqui dentro Ó Ok O que não é o caso Desse Que eu já troquei Tem um monte ali Que está Estragado Que eu separo Ó Não dá nada Tá vendo Mas na hora que ele aquece Um pouquinho Que liga Aí a tensão Passa aqui dentro E ele cola E não descola mais Ó Ele cola só Não entrar a energia Aqui no Na entrada dele Aqui ó Aqui ó Tá dando a resistência Mostrando que está Entrando a eletricidade Que está bom A bobininha dele aqui Ó Ok Ó E esse aqui É o caso Vamos apelar Para a sorte Para ver se O componente É o relé Se não for o relé Fodeu-se Porque essa placa Além de ser cara Ela O 110 É muito difícil De encontrar Para comprar É no mercado livre Tá Sem conta 220 Mas 110 É mais difícil Então vamos trocar Esse relé aqui E vamos ver Se o microondas Funciona Quem não assistiu O começo Da live Então volta Assistir Para ver O que aconteceu No começo Que eu ensinei Tá bom Que muita coisa Vocês estão aprendendo Aí Então nós vamos Aqui Trocar o relé Tá Eu não tenho Relé novo Que eu não uso Peça nova Aqui na verdade Muito difícil De eu comprar Uma peça nova Então eu vou pegar Aqui Eu vou ver Se eu pego Aqui Um relé usado Né Tengo uma placa Aqui Pegar uma placa Aqui Com o cara De novo Né Vou pegar um Vou pegar Vou tirar esse relézinho Aqui E dar uma placa Eu tenho um monte De placa Eu tenho toneladas De placa Mas não vou dizer toneladas Mas mais de 100 kg De placa Eu tenho Aí Certo Então aqui Então aqui eu vou Eu vou Arriscar Né A usar esse relé Aí que eu não sei Se tá bom Deixa eu botar aqui Fazer um teste Mínimo Né Pra ver se eu não vou Dar Não vou dar azar Aqui de trocar ele E não tá bom Né Que geralmente é bom Colocar novo Ó Tá vendo Aqui eu vou verificar A placa Né Pra ver se ela tá Em condições Se ela tá Bonitona É uma placa Que não funciona Que tem algum problema Algum problema nela Que eu já tirei Então eu vou examinar Aqui o terminalzinho Pra ver se ele não tá Queimado Não tá muito usado Né Tirar um relézinho Mais ou menos Que vou arriscar A dar sorte De ele estar bom E trocar por aquele ali Beleza Vamos lá Vamos trocar Obrigado Obrigado a você Que está com nós Obrigado Obrigado mesmo E vamos pra troca Do relé O ferrinho Já tá Esquentando Tá Aí eu tenho aqui Mas se não tiver Gente Não esquenta Bota ele num canto Que também dá certo Deixa eu ver Se vocês estão vendo aqui Eu não vou dar zoom Não vou dar nada Porque na verdade Eu se começar A mexer no O celular aqui Ele pode Querer Bagunçar comigo Né Mas aqui vocês vão entender Que eu vou falando Pra vocês Aqui eu vou tirar a placa Eu vou tirar o flash Tá Eu vou tirar o flash aqui Aqui ó Ok Vou tirar os parafusinhos Vou tirar os parafusinhos Da placa Vou sacar ela Vou tocar o relé E vamos ver se funciona Agora um trabalho Agora um trabalho desse Eu cobro 120 reais O trabalho normal Agora tem mais um trabalho Que eu vou consertar a placa Se der certo Aí eu posso cobrar Eu posso cobrar Mais uns 50 reais Que é bem baratinho Pra consertar a placa Pra trocar o relé Porque o relé deve ser 15 reais Né Então eu posso cobrar Mais uns 50 Posso chegar A atingir até É 200 reais Certo Mas dando certinho Como é uma cliente Que já consertou aqui Ó Já troquei a membrana Pus membrana nova Eu posso cobrar aí Uns 160 170 reais Pra funcionar Que tá de bom tamanho Ó A plaquinha você pode ver Que ela tá Que ela Você verifica ela Se ela não tem É trilhas Rompidas Verifica se não tem Trilhas Rompidas Usa uma lupa Não tem jeito É bom você usar Uma lupa Que sempre vai ver melhor Ok Ó E com a lupa Você vai investigar aqui Que ela não tem problema De capacitor Estufado Não tem nada Você pode ver Que ela não tá queimada É uma plaquinha Que tá em condições De uso Ela tá bem bonita Então pode ser Que der certo Então vamos tirar Aqui esse relé Vamos tirar esse relé Aqui Tá O que eu falei É que se você não tiver O aparelhinho Pra poder Pra poder arrancar Você pode Colocar ele num cantinho Qualquer E arrancar ele na raça Ok Aqui não vai precisar Você mexer Com eletrônica Porque O relézinho É um passo Facinho de trocar Tá Não tem dificuldade Pra poder você Trocar o relé De placa Geralmente É ele que dá Esse problema Tá gente Quando ele tá Apagado Aí o problema É resistor Né É um outro tipo De componente Que tá Torrado Beleza Vamos lá Vamos lá ver Se eu Se eu mostro Pra você Sem demorar muito Que eu também Tô com Com o tempo Meio que Contado Né Ok Peraí que Eu vou pegar Eu vou pegar Aqui o cara Tá Tem até três Aqui ó Isso aqui Já deu pau Tem mais Esse aqui Vamos ver Se esse aqui Eu consigo Sacar Né Vamos ver Se eu consigo Sacar Aqui a soda Então você tem que Derreter a soda E sacar a soda Certo Vamos lá Eu não vou mexer No celular A gente dá zoom Pra vocês Verem melhor Porque Eu tenho até medo De mexer No celular Aí De repente Sair da live Aí fica pior Né Mas o O esquema é esse Eu vou pegar Aqui o relé Tá vendo As quatro Sodinha Do As quatro Sodinha Do relé E vou esquentar Ele e vou sacar Pra poder tirar Pra poder tirar O relé Tá Caso tiver duro Aí Caso tiver duro De sair Vocês vão ter que Dar uma Esquentadinha Um pouquinho De soda Ó E botar E botar aqui Assim Ó Pra poder Ficar mais Só De você Sacar Entendeu Ó Porque aí Amolece A soda Porque as vezes A soda Tá meia Meia Seca Meia dura Ok E fica Difícil E tem que ser Rápido Essa parada Aqui tem que ser Rápido Porque senão Você queima A placa Queima Queima O circuito Dela Beleza Então tem que ser Uma coisinha Esquentou Tirou Sem demorar Muito Esse aqui Ainda não usei Não Esse aqui É novo Tem mais um Velho Que eu nem achei Agora Então aqui Ó Eu vou sacar Aqui ó Eu sei que Vocês vão ficar Difícil de vocês Verem aí Deixa eu ver Se eu consigo Não sei se Esse aqui Tá bom Que ele tava Até encostado Ali Agora é a hora Da atenção Parece que Não tá sacando Esse cara Ok Esse sacador Aqui parece que Não tá sacando Muito bem Pera aí Deixa eu ver Só Outro sacador Aqui ó Pronto Tem outro aqui Aquele lá Tá novinho Mas Acho que tá Tá dando Mancado Eu vou usar Esse mais velho Que eu tenho aqui Eu acho Que tá bem melhor Deixa eu apertar Aqui Ok Vamos lá Tem que ser bem rápido Senão vocês queimam Queimam a placa Vamos sair Oi Júnior Caramba Acho que aqui ele já Não saiu Tá preso Fica isso aí Toda a soga Porque na hora de você pôr também É mais fácil Agora já sai Deixa eu ver Aqui já soltou Aqui tá meio presinho Aqui do outro lado de cima Pronto Tá vendo? Tá na mão Ok? Vocês podem notar que Essa parte aqui Ela é de ferro Tá vendo? Ela não tem cobriamento Tá um relezinho Bem safadinho Esse aqui Tá? Pode notar que ele é Que ele é de ferro Tá vendo? Ele enferruja facinho E esse que eu vou colocar aqui Eu não sei se tá bom também Vamos ver se tá bom Tomara que esteja Ele é bem mais antigo Tá vendo? O transformador dele é bem antigo Tá? Não é bivote Não é bivote Bivote ele é bem pequenininho E ele é cobreado Tá? Pode notar que ele é cobreado Tá? Então vamos tirar isso aqui agora Pra colocar o cara aqui Pra ver se Se vai resolver o problema Né? Vamos ver aqui Tá o cara aqui Ele tá daqui Pra cá Ó Então daqui Dá pra vocês notar Que tem Ele tá dois aqui Ó E dois aqui Bem no cantinho Aqui tá? Aqui vocês tem que Mirar sempre No coisinho só Pra não emendar Pra não emendar Só daqui Não pode emendar Uma na outra Tá bom gente? Na hora que se for soldar Agora não Com essa placa aqui Eu vou tirar o relé Pra pôr no outro Mas não pode juntar Uma soda no outro Na hora de você soldar Se não Você dá culto Na placa Pra você soldar Um no outro Na hora que você soldar Tem que Só meter sodinha Só onde vai E você usa Soda grossa Ou usa soda fina Ok? Vamos lá Aqui eu Aqui eu ganho já 200 pau Um barato Eu posso cobrar Um 160 Né? Dois desses num dia Já tá bom demais Né? Ó Vamos tirar aqui Ó Vamos tirar aqui Pai Tem que fazer assim Pra poder sair A soda Que tá no aparelho Né gente? Ok? Sei que vocês Não tão vendo aí Tá? Mas você já Voltei numa base Né? Ok? Ó Tá na mão Agora sim Agora nós vamos Colocar no outro Esse aqui Vai ser sucata Né? No caso Certo? E agora Nós vamos botar Nessa plaquinha aqui Que é de mais interesse Ok? Aí nós vamos Por aqui Estou fazendo ao vivo Hein gente? Aqui não tem corte Não tem nada Certo? Então Se inscreva no canal Dá uma força aí Agora aqui Pra ficar mais fácil Pro relézinho Não cair Vamos dar uma torcidinha Nele aqui Ó Ó Vamos dar uma torcidinha Aqui na cabecinha Dele aqui Ó Aí Uma torcidinha Nele aqui Ó Ok Pronto Aí ele já não cai Tá vendo? Ó Aí você pode Pôr ele Num cantinho Assim em cima Pra apoiar ele Pra ele poder Vim pra cá E carcar uma Uma sodinha Eu vou usar A grossa aqui Mas você pode usar A mais fina Tá gente? Dependendo do lugar Que você vai Que você vai Ó Dá uma derretida Aqui ó Primeiro Enche a ponteira De soda aí Aí vem com ele Pronto Sei que vocês Não tão vendo aí Bem Bem vendo Mesmo Mas Mas pelo menos Vocês vão ter Uma base aí Ó Aí vocês Dão uma Uma Fazer uma bolinha No ferrinho Ó Aí Isso aqui é Plática né gente Isso aqui não tem jeito Isso aqui só vocês Praticando mesmo Pra vocês poderem ver Já foi Já fiz a cirurgia Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver aqui Onde que é o bicho Aqui ó Ó Esses dois aqui Esse aqui Esse aqui E Esse aqui E esse aqui Do lado Tá O relézinho Tá aqui ó Agora vamos montar Se deu certo Deu Se não deu Pode tentar trocar o relé Às vezes o relé Tá com defeito Que eu pus Ou Provavelmente A placa Tem outro Componente Ferrado Né Ok Agora vamos Colocar aqui O O cara Aqui Vamos colocar O cara Aqui Vamos colocar O frete Primeiro aqui Que ele é mais fácil Colocar ele Por aqui Pronto Aí vamos colocar Os parafusos Já se inscreveu Não Então se inscreva Aí Dá uma força Né chefe Dá uma força Aí Que for ver A gente Aí Mais tarde De noite Qualquer hora Né Daqui a 10 anos Daqui a 2 anos Se inscreva No canal Dá um apoio Conheça aí Marcos Mestre 10 Geladeira Na prática Lá É mais conceito De geladeira Né Aqui também É Mas O canal De geladeira Principal É o canal 10 Ok Geladeira Na prática Tem o Marcos Mestre 1 Que é Consum Civil Tem o Marcos Mestre 3 Que é Só Micro Onda Marcos Mestre 3 É só Micro Onda Tá E aí Tem os canais Também Tem o Marcos Mestre 13 Marcos No S13 Concertos Concertos Gerais Né Ela tem tudo Quanto é Concerto Ok Gente Vamos aqui Ligar a placa Tudo prontinho Vamos conectar A placa Isso aqui Isso aqui Não tem segredo Gente Eu não estou Nem mostrando Isso aqui Mas isso aqui Não tem segredo Tá Seguindo aí Os meus conselhos Aí As minhas dicas Isso aqui Vocês vão Aprendendo Na prática Mesmo Não tem jeito Vamos ver Ok Vamos ligar O bicho Olha lá Opa Parece que não funcionou Vamos ver Vamos botar uma água Aqui Vou tomar As minhas Aqui Aí Não Ele tem Outro Outro Tem outro Defeito aí Que ele não resolveu Gente Ó Aí Pera um pouquinho Deixa eu atender Aqui uma pessoa Que já vem Vou atender Uma pessoa Que eu vou Aqui no BC Já vem Já Aqui no BC Ok Tô Chega Calma aí Wow O bicho Tá Funcionando Direto Agora Ele parou Ok Mas No cancelar Ele liga Lá Ó Tá vendo Agora Ele Tá Problema Na placa Mesmo Aí Já tem Outro Componente Já Não é O Relay Ó Tá vendo Agora Nós Precisa Saber Se Essa Membrana Tá Dando Desfeito Ela Tá Ligando Sozinha Certo Então Vamos Ver Se eu Tenho Outra Membrana Aqui Pra Gente Poder Testar Com Outra Membrana Pelo menos Vira Como Troca O Relay Certo O Relay Em si Ele Tava Ou Não Tava É Com Defeito Tá Então Foi Um Foi O Arriscado Né Vamos Ver Se O Problema Se Tá Aqui Na Lembrana Ó Ele Pegou Vamos Ver Ó Ele Aciona Sozinho Ó Ó Ó Ele Aciona Sozinho Espera Vamos Ver Se a Membrana Que Tá Dando Esse Problema Aí Ó Pelo Menos Eu Como Falei Não Vou Garantir Mas Vocês Vão Aprender Trocar Trocar O Relay Né Quando O Relay Ele Tá Em Curto Que Ele Passa Corrente Aí Você Pode Nele Que É Ele Mesmo Certo Mas Nesse Caso Às Vezes É Ou Não É Então Não É Garantido Tá Certo Então Já Sabe Que O Relay O Relay Não É O Problema Do Relay Beleza Então Nós Vamos Partir Pra Uma Operação É Na Membrana E Aí Sobou A Placa Né Pronto Defeito Sobou Pra Placa Beleza Deixa Eu Tenho Essa Membrana Aqui Se Não Tiver Eu Tenho Outro Igual Zinho Ali Eu Vou Ter A Manha De Mostrar Pra Vocês Que O Outro Ele Tá 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 Com As Prates Boas Então Nós Vamos Testar Ok Vou Fazer Uma Live Aqui Irmão Cadê O Bandeco O Bandeco O Bandeco Eu Vou Ter Que Dividir Agora Se É Que Você Quer Vou Ter Que Dividir Aí Agora Eu Tô N Uma Live Aqui É É É É Ver Aqui É Mas A Minha Também Não Tá Bom Não O Arroz Já É Que a Mulher Deixou E E Eu Não Fiz Comida Não Então Eu Vou Lá Com É Porque Essa Daí Já É Que Ela Deixou Já Pra mim Já Pronto Lá Tá Ó Vamos Ver Aqui Caramba Será Que Eu Não Tenho Essa Membrana Aqui Eu Não Vou Ter Essa Membrana É Era Pra Ter Né Era Aqui Tem Uma Não Sei Se Vai Tá Boa Né Vamos Ver Já É Usado Vamos Ver Se Ela Funciona Aí Aqui Nós Vamos Puxar Ela Pra Fora Aqui Vamos Testar Ela Agora Eu Vou Instalar Ela Aqui Tirar Soltar O frete Aqui E Ligar Ela Por Fora Tá Vendo Gente Pra Poder Testar Vou Ligar Ela Por Fora Ai aí eu vou testando por fora não preciso tirar a placa toda e colocar no local né, que a gente só pode colocar se ela tiver boa essa membrana acho que não deve estar boa é usada e as vezes o encaixe dela essa aqui não tá ligando então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar uma outra placa que eu tenho ali, no outro micro-onda ela é diferente ela é diferente, já não vai dar certo então aqui complicou gente o problema está se dando na placa e eu não tenho como mas no caso eu vou tirar eu vou tirar essa placa que o problema aqui é na placa mesmo o problema aqui é na placa essa placa aqui quando dá problema eu vou tirar um daquele ali, que eu estou ali deixa eu mostrar para vocês ali tem um outro ali no cantinho lá está vendo lá ele não é o mesmo modelo ele é mais ou menos o mesmo modelo mas não é igual mas eu vou tentar tirar ele e pôr aqui para ver se ele funciona vamos ver mas a troca do a troca do relé foi bom que vocês já já viram né conforme intervista de cabeça para trocar para trocar o relé mas o relé se ele tivesse dando aquela passagem, aquele culto já mostrando o culto do relé vai saber que ele quer a ele realmente mas como quando nós ficamos sem dúvida né então aí tem problema na placa em algum componente porque ele está desligando vixe, maria meu Deus do céu já tem umas baratinhas rodando aqui ó esse aqui está com barata esse cara aqui está com barata deixa eu abrir essa placa aqui eu vou tirar essa placa daqui esse micro-ondas aqui está com barata 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 caramba está vendo gente tem barata nessa placa aqui nesse micro-ondas então eu vou ter que avisar a pessoa agora vamos pegar essa placa aqui agora vamos pegar essa placa aqui ela é diferente ela é diferente a placa a placa a placa a placa na verdade é a mesma deixa eu dar uma olhada aqui vou dar uma olhada aqui uma comparada aqui é é é a placa é a mesma placa só barata aqui não é a mesma né é a placa é a placa é a placa é a placa mas que correré para dentro vou vendendo aí vou passar dois para ver como ela funciona vou passar dois para ver como ela funciona Aí, vou ligar, ó lá, vou ligar, desligar, ok, ligar, ó, liguei, desliguei, então tá provado que realmente o problema tá selecionado, certo, ó, desligou, parou, tá normal, então o que eu vou fazer agora, eu vou colocar a placa naquela, naquele painel, naquele painel dela, e se ela vem dando o mesmo problema, mostra que a membrana tá ruim, né, essa placa tá boa, ó, ok, então eu vou passar, essa placa, o painel dela, ó, ok, vou tirar a placa dela, ela é amarelinha, tá vendo, essa aqui é branca, vou colocar nesse painel, e aí eu sei se essa membrana tá ruim ou não, se é problema da membrana, tá bom, gente, vamos lá, só vou botar dois parafusinhos por enquanto, aí depois eu, ó, agora eu vou colocar aqui, a placa dessa na membrana dela, e vamos saber se a membrana dela tá boa, se o problema é na membrana ou é na placa, correto? Ó, vamos lá, agora parou, ok, não ligou, ó, agora não acionou nada, pode ser que o flete esteja mal posicionado aqui, deixa eu dar uma, ó, vamos acertar o flete aqui para ver se vai, ó, agora não funcionou nada, vou dar uma posicionada aqui, pode ser que a, que a placa ela é diferente, opa, tá vendo, a placa é diferente, é a mesma placa, só que a membrana é diferente, ó, ok, certo, a membrana é diferente, mas a placa é, ó, parece que é igual, mas não é igual, bom, vamos fazer o seguinte, vamos inverter agora, tira novamente, ok, aí, essa placa é daqui, certo, então nós vamos pôr, essa aqui, funcionou com aquela placa, essa placa é desse aqui, e esse, e essa membrana é da do outro lado, então nós vamos pôr a placa desse, nessa membrana para ver se ela vai tocar, vamos pôr só um parafusinho só, vamos pôr um parafusinho para testar, vamos pôr um parafusinho só, vamos ver, ó, funcionou, tá vendo, tudo funcionando, funcionou, então, é, conclusão, então, essa membrana branca, essa membrana branca, essa membrana aqui, essa membrana não, essa placa aqui, ok? é daquele lá, tá? Essa placa aqui, é daqui, então, deixa eu ver aqui, esse, essa membrana aqui, é daqui, então, nós estamos, realmente, com problema na membrana, ok? Entenderam aí? Essa membrana aqui, é que é a nova que eu troquei já um ano atrás, então, ela está com problema, porque, a placa está boa, funcionou nessa membrana antiga lá, então, acarreta aqui, todo problema que estava nele, não era problema no relé da placa, era problema na membrana aqui, que não estava operando, ok? Troquei o relé, troquei, mas ele ficou perfeito, está funcionando, que você pode ver que a placa, a placa que eu troquei o relé, é essa que está no micro-onda aqui, tá certo? Esse painelzinho aqui, é daquele outro micro-onda, essa membrana nova aqui, deu para entender? Era daqui, ó, tá? Então, nós estamos com essa membrana aqui, ela não está, ela não está desligando, ela está ligando direto aqui, tá bom? Ela não está cancelando, ok? Então, é isso aí, tá? Deu para entender legal? Deixa eu tirar aqui o outro cara daqui, ó, vamos lá, dá uma repassada, essa amarelinha aqui, essa placa amarelinha, é desse micro-onda aqui, essa placa branquinha aqui, ó, é daquele outro micro-onda lá, que é um modelinho diferente, tá? O modelinho, o ano dele é diferente, mas o modelo dele é quase igual, esse aqui só tem um cinza aqui, e aquele é totalmente amarelinho lá, tá? Mas é o mesmo micro-onda, só mudar o ano de fabricação. A membrana é igual, a placa, quer dizer, a placa são iguais, só que essa é branquinha, e essa aqui é amarelinha, tá certo? Mas a placa é a mesma placa, tá? O que muda é a membrana, que esse aqui tem as porções, ó, esse aqui tem as porções, 4, 3, 2, 1, tá vendo? Tem as porções, e esse aqui já é diferente, tá certo? Mas a placa, ela funciona tanto nessa membrana, nessa membrana, como nessa membrana, as duas placas são iguais, ok? Então as placas estão bom, o problema dele é na membrana, ok? Sequestraram o Kennedy, é sequestraram. Então gente, eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha, e deu trabalho, né? Deu trabalho, mas eu identifiquei, como eu não tenho uma membrana nova aqui, então eu vou ter que tá comprando a membrana pra tá trocando essa membrana aqui, ok? Ou então eu deixo com essa placa aqui, e tá resolvido o problema desse micro-onda. Beleza? Fica assim. Até a próxima, valeu! Ok, tanque, ok, come on, good night, good money, valeu, tamo junto, obrigado!